Quero saber o que os astros revelam para você no dia de hoje? Fique de olho, pois você vai assistir as previsões astrais. Signo de Ares Pode ser mais fácil buscar soluções para ganhar dinheiro e quitar alguma dívida. Talvez você queira manter um romance em segredo por um tempo. Já a união pede mais companheirismo. Signo de Touro Não misture amizade com dinheiro, pois pode sair do prejuízo. Se o seu coração está livre, aproveite para sair com amigos, conhecer gente nova e paquerar. Cedo ou tarde aparece alguém legal para namorar. Signo de Gêmeos De olho no sucesso e nas oportunidades de brilhar, você vai investir boa parte da sua energia na carreira. Se você pensa em mudar de emprego, é um bom começo fazer contatos, entregar currículos e se cadastrar em agências de emprego. Signo de Câncer Boa indicação do céu é conversar mais com colegas para aprender com eles. Especialmente com aqueles que você considera sábios e bem-sucedidos. Na vida afetiva, você vai estar super atraente e vai atrair como um imã. Signo de Leão O sol na casa das alianças envia boas vibrações para quem tem ou quer formar uma sociedade com alguém que tem os mesmos planos ou parecidos com os seus. No amor, uma aventura pode evoluir para compromisso. Signo de Virgem Tenha cuidado para não impor suas vontades ou opiniões. Saiba negociar. Bons papos devem animar as paqueras e se sentir que vale a pena, você pode se entusiasmar e assumir um amor. Signo de Libra É um bom momento para mudanças. Cuide bem da sua saúde e alimentação. Sol e Júpiter iluminam as casas do amor. Pode contar com boas surpresas na paquera e na vida 2. Signo de Escorpião Participe de debates, dê ideias e opiniões, pois você vai se comunicar bem e terá muita facilidade para convencer as pessoas. Pode se surpreender com o apoio de alguém à tarde. No amor, invista na sedução e seja ousada no sexo. Signo de Sagitário Em todas as situações, o sol vai favorecer a sua comunicação e você terá muita habilidade para dialogar. Ótimo astral para paqueras e encontros amorosos. Use e abuse da sua boa lábia e simpatia. Signo de Capricórnio Marte garante determinação e iniciativa para você no trabalho, mas atenção, não seja impulsivo. O céu promete boas surpresas na paquera. Puxe papo e deixe rolar. Signo de Aquário Além de aumentar bastante a sua criatividade, Júpiter na Casa da Comunicação promete ajudá-la a divulgar, negociar e vender seus serviços ou produtos. Cheia de charme e carisma, você vai arrasar corações na paquera e pode iniciar um namoro. Signo de Peixes Use e abuse da sua criatividade para se destacar no trabalho. Evite discussões em família. Seja paciente. Na paquera, seu coração pode balançar por uma pessoa misteriosa ou que esconde algum segredo. Inscreva-se